Fala aí meus amantes apaixonados do mundo cripto, tem quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo de arrumar E se você já chegou até aqui, antes de mais nada, vou fazer um vídeo sobre a EpiCoin Aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo E vamos pra mais uma batalha de mercado, pessoal EpiCoin valendo 6 dólares e 1 centavo de dólar Olha que coisa maravilhosa Subindo 18% de alta Ela que é posição 32 no ranking Ela que tem um clube só e exclusivo pras suas NFTs Ela que é um projeto de marketing, pra mim, de sucesso Ela está com valor de mercado de 1.8 bi de dólares 843 milhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas Ela que acabou de cair pra 5 dólares e 98 centavos enquanto eu estou fazendo esse vídeo Quero mostrar pra vocês que aqui foi o topo dela Ela deixou um topo aqui, pessoal E aí ela também deixou um fundo aqui nessa região E essa região de fundo aqui nos trouxe a seguinte condição Se ela deixou um fundo e um topo, ela tem que fazer um pullback Onde seria esse pullback, meus amantes apaixonados no mundo cripto? Seria mais ou menos 15 dólares e 34 centavos O que daria uma valorização Estou falando de Fibonacci, tá, pessoal? Estou falando de retração de Fibonacci Então, se ela chegasse a retrair do preço que está agora, pessoal Até essa retração, pra quem está atrasado e não comprou Se ela chegasse até os 100% de Fibonacci Ela daria um valor de 363% Se ela chegar até os 50% de Fibonacci, que é os 15 dólares Ela daria 157% ainda de alta Olha que maravilhoso para o investidor de Apecoin Estamos falando de um gráfico semanal, óbvio Se você fosse buscar indicadores para essa criptomoeda Ela seria uma criptomoeda que não teria muitos indicadores para o semanal Porque ela é uma criptomoeda nova Mas no diário a gente pode ter muitas novidades Quanto a toda essa análise Por quê, pessoal? Olha só, a gente vai começar uma forte tendência de alta Normalmente a gente não sabe onde o Bitcoin pode parar Onde ele vai subir O Bitcoin é um cavalo selvagem Ninguém domina o Bitcoin O Bitcoin é de todo o planeta O que é maravilhoso essa descentralização, tá? E veja bem que a Apecoin vem quebrando seu padrão de baixo O que é muito bonito, tá? Para o token, ó Deixou seu padrão de baixo Voltou para testar E agora está subindo Se você perguntar Raul Mário Tem alvo? Tem alvo Média móvel de 100 períodos É o primeiro alvo a ser batido nos 8 dólares e 38 centavos Que isso, Raul Mário? 8 dólares e 38 centavos é um alvo sim a ser batido, tá? É ela que pode brilhar aí na alta Vamos ver os indicadores aqui, ó MACD cruzando para cima O que é uma grande oportunidade de compradora Já está cruzado para cima desde aqui Histograma aumentando de forma significativa, tá, pessoal? Nós temos aí o Stochastic e o RS apontados para cima O que indica uma forte força compradora E aí as médias móveis estão cruzando para cima no dia de hoje Pessoal, me parece que vem alta brutal aí na Epicor E esses 15 dólares aí estão sim para com o alvo aí mais próximo, tá, pessoal? Eu acho que vai conseguir chegar a esses 50% de Fibo O que quer dizer que vocês têm que analisar o seguinte Caso o Bitcoin volte a cair O Bitcoin estava valendo 22 mil e alguma coisa da última vez que eu olhei Caso o Bitcoin volte a cair Você tem que ter noção Que as criptomoedas podem cair E você desconsidera a minha análise, tá? Vamos ficar de olho no Bitcoin Que está fazendo pullback Meu alvo, meu primeiro alvo O Bitcoin são os 24 mil dólares E a Epicoran pode bater esse alvo aqui dos 8 dólares e 38 centavos Vamos ficar ligados A Epicoran, pessoal, é um modelo de sucesso, tá? De uma criptomoeda Que tem um propósito, tá? NFT aí pesado Tem o seu grupo exclusivo Entre outras coisas Eu acho que pode dar muito bom aí para o investidor A longo prazo da Epicoran, tá? Teve aí vendas de NFTs Estão voltando aí ao seu auge novamente As NFTs estão voltando a ser compradas Já teve compras milionárias de NFT agora E esse mercado de NFT pode crescer muito Então de olho aí na Epicoran Para os próximos dias, tá? Essa foi a minha análise da Epicoran, pessoal Se você gostou Aproveita Deixa seu like Inscreva-se no canal E compartilha esse vídeo E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda Fui, galerinha Aquele abraço para todos vocês E lembre-se